Aqui é o novo Smart 2015 Desalugamos para passar o final de semana Fazer uma viagem até Munique, de Frankfurt Uns 470 km O nome desse carro, Smart Em inglês significa inteligente Será mesmo que ele é tão inteligente assim? É um carro que na Europa custa na média de 14 a 16 mil euros Depende do modelo, motor, motorização, opcionais Esse daqui é um bem simplesinho, câmbio manual Não tem o câmbio de borboleta Não é aquele câmbio que é semi-automático Ele tem um GPS É um touchscreen muito bom Tem o teto de vidro Não abre Alguns opcionais que ele tem aí de segurança Se você vê no painel Ele tem isso que apitou agora Ele tem um... É um sensor de faixa Então, por exemplo, eu estou aqui Se eu sair para a faixa da esquerda aqui agora Para ultrapassar E eu não der seta Ele vai apitar Quer ver? Eu vou sair sem dar seta Olha lá Ele apitou porque, na verdade, ele está me controlando Para que eu mantenha na faixa Que eu estou Agora eu vou voltar para a outra faixa Depois de ultrapassar E vou dar seta Vai ver que ele não vai apitar Certo? Aí no meio do painel Ele tem o sensor de... Com computador de bordo Com vários opcionais Temperatura Velocidade digital Quilometragem Aqui é o ponta giros Aqui embaixo são os botões Para desligar o sensor de... Não só o sensor da faixa que você está Mas também o sensor de distância No outro lado Tem aquecimento no banco Velocidade máxima 155, 160 por hora No momento nós estamos a... 150 Ele marca 180 Mas a 155 ele corta Não passa de 155 Nós estamos agora aqui a 152 Um pouco com uma subidinha É o motorzinho mais fraco dos Smart Eu não acredito que ele seja... O mesmo motor que vai para o Brasil Não acredito que seja um motor mais fraco Mas é um carrinho... Eu acho que ele é um carrinho inteligente Tem um pouco de inteligência Pelo preço que ele custa É um carro barato É um carro popular Tem duplê bag ABS Mas é um carrinho muito bom É isso aí Abraço a todos Tchau, tchau